E aí galera que acompanha o canal, beleza? Estamos aí lançando mais uma rifa hoje de três gaiolas criadeiras de três comedouros, tá? Então, tá como na descrição, ó A rifa refere-se a três gaiolas criadeiras de seis comedouros mais o transporte até o ganhador, tá? Desde que ela esteja dentro do Paraná, tá? Já vou explicar essa parte do Paraná, tá? Prêmio! Três gaiolas criadeiras de seis comedouros da Gaiopar em epóxi, como na foto com entrega, tá? A foto seria esta, né? É... E daí eu coloquei uma montagemzinha só para mostrar que é três gaiolas, tá? Vai para um único ganhador O prêmio vai para um único ganhador que receberá em casa em qualquer lugar do Paraná Se o ganhador for de fora do Paraná poderá optar por receber o valor de 250 reais de transferência ou ainda pagar a diferença do transporte até a sua localidade Tá? Então, se você for de fora você pode receber o valor de 250 em dinheiro via transferência na sua conta ou então você pode pagar a diferença do frete até a sua localidade do transporte, né? Tá? Regras Qualquer um pode participar comprando um ou mais números de 50 da rifa, tá? Valor 10 reais cada número Forma de pagamento Pagamento em mãos ou depósito em conta no Banco Bradesco Os dados da conta eu vou passar no grupo de WhatsApp que foi criado justamente para essa rifa Daí eu passo os dados da conta lá Beleza? O sorteio será transmitido ao vivo pela página do Clube dos Belgos no Facebook e também ficará disponível no canal do YouTube A última rifa eu não consegui fazer a live porque estava com problema na internet aqui então eu fiz o vídeo tem o vídeo de como que foi o sorteio, tá? O sorteio é totalmente transparente, tá? E ficará no YouTube também Beleza? Todos os compradores serão adicionados a um grupo criado no WhatsApp para acompanhamento da rifa Tá? Então eu vou deixar já esse grupo só para isso para não ficar sobrecarrega nos outros grupos Os compradores deverão enviar uma foto com comprovante de depósito via WhatsApp Tá? Sorteio O prazo estipulado para o sorteio é dia 31 de março de 2018 Tá? Ou assim que vender todos os números da rifa Beleza? A rifa é livre qualquer um pode comprar não precisa ser de grupos Qualquer um se você quer comprar se você tiver interessado nas três gaiolas ótimo se você tiver interessado no dinheiro ótimo também Tá? Como eu falei a coisa vai ser totalmente transparente Tá? Não tem problema de ter algum meio Olha as outras sorteias que são feitas aí no 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 YouTube os nossos, né? Aí que vai ver que é totalmente transparente não tem enganação aqui não não favorece ninguém Se o ganhador preferir pode receber 250 a vista de transferência ou retirar em mãos Tá? Ou ainda essa opção aqui em cima que é pagar a diferença pagar a diferença do transporte até a sua localidade O meu WhatsApp é esse aqui meu nome é Claudinir WhatsApp é 41995252565 ou então eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo que é justamente do grupo já que foi criado detalhe só entra no grupo se for reservar os números senão se vai entrar e ser banido vai ficar chato, né? Então só entra quem for comprar números da rifa no grupo beleza? Valeu obrigado a todos e até o sorteio boa sorte a todos também e aí que foi que foi Legenda Adriana Zanotto